Oi, amores, vamos almoçar? Gente, a gente vai hoje, ó, comer macarrão com almôndegas, massa penne e espaguete, tá? Almôndegas de carne com molho de tomate. Um bom almoço pra quem estiver vendo esse vídeo, tá, gente? Vamos cair aqui dentro? Se gostar, amores, curte, compartilhe, inscreve no canal. Ative o sininho de ficações. Que aí quando eu fizer o vídeo, eu vou me entregar a vocês. Suco cremoso de acerola com leite. Suco cremoso de acerola com linha com vários outros. Eu quero que a gente se esqueça. Eu já até botei queijo, mas vou botar um pinguinho de nada. Vocês sabem que eu não gosto muito, né? Vou botar só um trisquinho, senão eu enjoo. Pronto. Agora no pão eu amo. Esse queijo aqui no pão, nossa, me acaba, ó. Faz qualquer queijo ralado. No pão com manteiga e no cachorro quente. Não pão com manteiga e no pão com manteiga e no pão com manteiga. Será que não ficou ruim, não? A combinação de penne, a massa penne com massa espanguete. Não ficou ruim, não, a combinação. Vamos lá. 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 O povo tá na janela do prédio, tá conversando. Tudo na hora que eu vou gravar, se não as cachorras latindo, alguém conversando, tá vendo? Conversa dois anos aí. Aí deve ser no terceiro andar essa conversa. Eu já morei em apartamento, mas ninguém me via eu na janela conversando com ninguém, principalmente no telefone. O povo vai pro telefone. O povo vai pro telefone pra ficar conversando na janela, aí você vê a vida deles toda. Daqui da janela, não dá pra ver porque tem as árvores atrapalhando. Aqui é um bairro que tem as árvores atrapalhando. Aqui é um bairro que ele é rodeado de apartamento. casa e apartamento. casa e na frente da pista é um bairro que tem as árvores atrapalhando. E na frente da pista é um bairro que tem as árvores atrapalhando. Certo! E aquela frutinha no bolo Sobrevivi Tô aqui gravando Não sei o nome dela não Mas acho que as filhas do meu marido devem saber Que elas compram essas coisas chiques Elas devem saber Eu realmente não Pra mim era uma fruta de decoração Mas não, é uma fruta de verdade A folha dela Parecia de plástico Mas era de verdade Porque amargou Antes esse prato de princesa Tá enchendo minha barriga Vocês viram que eu não botei prato de pedreiro Tô diminuindo aí Porque o povo tá me massacrando nos comentários Então Tô pegando leve aí agora na comida Aquela comida Que eu gravei Acho que foi feijão verde com quiabo Eu comi aquele pratinho de princesa Não encheu minha barriga Realmente fiquei com fome Mas não comi nada E nem jantei de noite Viu? É, agora eu tô almoçando aqui Esse pratinho É mais um prato de princesa Mas de mim eu tomei café Comi acho que Três pedaços de banana da terra Em caldas Em caldas Cozida normal Em calda Vou fazer pra vocês No canal Vocês estão fazendo Eu já fiz Eu já fiz Agora deixa eu ver aí Como é que eu faço Pra Endireitar Editar a receita E jogar pra vocês É fácil e é gostosa Viu aí de mim eu comi ela Com o que? Eu comi ela com café Café junto com ovo maltine Ficou gostosa a combinação Viu? Você misturar café quente Com ovo maltine Jogar o leite Fica parecendo um café espresso Aqueles cafés de máquina E O restante daquele bolo que sobrou Aí eu finalizei E Agora aquele bolo ali é pra comer de vez em quando Porque é muito recheio, muito doce Ali eu só como mais nas festas Quando eu vou Que é de cajou em cajou, né? Uma vez no ano, duas vezes Mas aqui pra entrar aquele bolo Eu acho que é a primeira vez que ele entra aqui Agora no trabalho eu já comi aquele bolo vermelho no trabalho Agora o de laranja não me lembro não Mas o vermelho no trabalho eu já comi Meus ex-patrões eles compram aquelas coisas chiques Quase toda semana pra botar pro café de noite Aí sempre que eu chegava de manhã Tinha, aí eu tirava uma lasquinha Eu, a cuidadora E a faxineira quando tava lá A gente tirava a lasquinha E aí eu tô comi E aí eu tô comi E aí eu tô comi Essa da madeira não é caseira não, viu? Ela está tão gostosa que você nem percebe que é uma mandega industrializada. Antigamente a gente comprava almôndega da Sadia, perdigão, Seara, elas viam, Seara eu não sei se já tinha na época essa marca aí, elas viam aquelas placas de almôndega, né? Vinha naquela plaquinha plástica, não era gostosa não, você botava tempero e não pegava sabor, hoje em dia essa Sadia que vem normal na embalagem plástica, nossa, pega tempero fácil, viu? Então, porque no caso aqui eu frito ela, faço o molho de tomate e jogo. Eu não boto para cozinhar junto com o molho, não. Então, eu não sei como é o gosto dela cozida. Porque aqui ela está frita. Depois do molho pronto, aí eu jogo, deixo só dois minutos e desligo, que ela não perde o sabor dela da fritura. Agora cozida não sei como é que fica. A mesma coisa é quando eu faço a caseira, do mesmo jeito. Pronto, frito, faço meu molho de tomate e pronto. Eu não jogo, tipo assim, o molho de tomate do mercado. Eu faço o molho normal com tomate, cebola, aí eu jogo manteiga, jogo uma manteiguinha, um pouco de açúcar para quebrar a cidência dele. E aí eu venho com o molho de tomate e jogo. Eu não jogo o molho de tomate puro, sem nada não, eu sempre dou uma garibadazinha. Às vezes, quando eu jogo o molho de tomate, sem tomate, sem a cebola, só o molho do mercado, eu coloco do mesmo jeito manteiga e açúcar. Para modificar aquele gosto do industrializado que some rapidinho, aí nem parece que é molho de tomate de mercado. Aí fica top, top, top. Gente, tchau, amores.